Amigos, primeiramente, sejam todos muito bem-vindos a esta casa, afinal de contas, para que serve uma molécula de DNA? É muito comum, numa conversa com pessoas que não lidam propriamente com o universo da ciência, ouvirmos a seguinte assertiva. Como pode ser de tudo ter nascido de uma célula? Como pode ser, quando olhamos a complexidade do homem, quando olhamos a complexidade da mulher, quando olhamos a complexidade de quaisquer dos animais da natureza, ou dos vegetais da natureza, como é que pode tudo isso ter surgido a partir de uma célula? O que essa pessoa desconsidera é que eu e você surgimos de uma célula. Você nunca foi um espermatozoide e você também nunca foi um óvulo. É muito comum você dizer, ah, eu já venci uma vez, velho, tinha 300 milhão, 300 milhão de zozoide e eu cheguei primeiro, vou vencer de novo. Não, não, mas você nunca foi um zozoide e você nunca foi um óvulo. Você foi a soma de espermatozoide com o óvulo. A soma do espermatozoide com o óvulo produziu uma célula óvulo ou zigoto. Esse zigoto, essa única célula foi você. E aí essa célula foi se desenvolvendo até formar você na barrigona da mamãe e ó, eis você no mundo. Mas o que nos permite a certeza, a convicção de que a semente do pé de manga produzirá outro pé de manga? O que nos permite a certeza, a convicção de que de uma vaca nascerá um bezerro? O que nos permite a convicção de que de uma mulher humana nascerá um bebê humano? O que nos permite essa convicção são as moléculas de DNA. Porque as moléculas de DNA gerenciam os processos de formação das proteínas que nos formam. Porque eu e você, na verdade, somos emaranhados proteicos. Quando eu olho para o seu cabelo, proteína. Quando eu olho para a sua pele, proteína. Quando eu olho para as suas hemoglobinas que transportam gases, proteína. Quando eu olho para o seu hormônio chamado insulina, que regula a sua glicose, proteína. Nós somos o que são as nossas proteínas. E as moléculas de DNA garantem que essas proteínas vão manter um mecanismo de hereditariedade. Claríssimo. Beijo enorme no seu coração e até breve.